A Sigma apresenta Mars 300 da HollyLand. Monte as antenas no transmissor e no receptor. Tome cuidado com a posição das antenas, pois isso afeta no desempenho das mesmas. Pressione o botão na fonte para conectar ou desconectar o adaptador da fonte. Quando for conectar a alimentação, pressione o conector e rosqueie o parafuso, senão ele pode se soltar e ficar sem energia. Há duas maneiras de montar o transmissor na câmera. Uma é na posição vertical. E a segunda é na posição horizontal. Conecte o adaptador primeiro no transmissor e depois conecte na câmera. Mude a posição das antenas para obter uma melhor performance. O sistema pode ser alimentado com fonte de energia ou baterias. Conecte o transmissor e a câmera usando um cabo HDMI. Assim como o transmissor, o receptor também pode ser alimentado com fonte de energia ou baterias. Conecte o receptor e o monitor com o cabo HDMI. Ligue o transmissor e o receptor. Você verá luzes piscando em vermelho, indicando que o sistema está inicializando. 15 segundos depois, as luzes mudarão para verde, indicando que o sistema está pronto. Nosso indicador de alcance mostra o sinal de vídeo. Transmissor e receptor já vêm pareados. Mas se quiser fazer o pareamento novamente, pressione e segure o botão Pair até que os LEDs fixem. Se a conexão não se estabilizar, tente mudar o canal. Dê um duplo clique no botão de canal no transmissor, que depois de 15 segundos o canal será mudado. Até a próxima! Legenda Adriana Zanotto